Olá minhas amores, tudo bom com vocês? Hoje é mais uma maquiagem do quadro que eu criei com a Letícia Eu vou deixar o canal dela aqui no bloco de informações pra vocês darem uma olhadinha Junto com o link do vídeo dela também, tá certo? Pra vocês darem uma olhada Hoje a maquiagem, a proposta é com que make eu vou festa durante o dia E eu fiz uma proposta bem dia a dia mesmo, uma maquiagem que eu realmente usaria Que é uma maquiagem em tons de marrom, mais quente, como se fosse um pôr do sol Um tom mais amarelado de sombra, puxado mais pro laranjinha, para o amarelado Então eu acho que é uma make que subcombina, é uma make bem esfumada, neutra Que pode ousar no delineado e nos lábios Mas eu também deixo duas opções de batom se você não quiser usar num batom tão vibrante assim como eu tô usando, tá certo? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo E que vocês também estejam gostando do quadro que eu criei aqui no canal, tá certo? E é isso meus amores, sem mais blá 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 Hoje eu vou me auxiliar com essa fita micropore Essas fitas que você encontra na farmácia mesmo Vou usar minha paleta da Miss Rosé e vou usar três tons para esfumar Vou começar com esse nude aqui Depois eu já passo pra este marrom bem quente E pra finalizar, com esse marrom aqui mais com fundo um pouco vinho Bom, vou usar o pincelzão assim, esfumar fofão, como vocês sempre veem usando E vou começar com o primeiro que eu mostrei, o mais nude E vou depositar ele aqui, ó Ele não vai parecer que faz muita diferença, mas Ele vai fazer a cor que eu quero aqui no começo Que aqui vai ser bem limpo mesmo, tipo cor da pele E vou fazer esses movimentos de vem e vai E vai me auxiliar na próxima cor que eu for pôr aqui na pálpebra Movimento de vai e vem Ele pode passar por cima da fita aqui, ela vai dar o limite, tá? Agora eu vou passar pro segundo tom, aquele bem quente, aquele bem vermelho E vou pegar um pouco, com um pouco mais de vontade, assim, sabe? Firmar mais o pincel pra pegar o produto Porque essa paleta não é tão pigmentada, mas dá pra suprir E vou já colocar ele, ó, esfumando aqui, ó Deixando aqui, quando eu tirar mais o excesso Eu trago um pouquinho, ó Tá vendo? Fumo pra fora Movimentos circulares pra fora E entre um pouquinho Não vou entrar com ele pra cá Porque eu não quero essa cor aqui no começo Quanto mais eu subo, mais eu vou deixando a mão leve Pra esfumar bem, com leveza Pra ele ir perdendo a cor aqui em cima E ficar bem suave Agora com esse pincel aqui, menor É, de cerdas naturais Eu vou pegar o último tom Que eu falei pra vocês Que tem um fundo um pouco vinho E ele eu vou aplicar, ó Bem no cantinho Rente ao côncavo E dando batidinhas Primeiro eu vou colocar dando batidinhas Pra ele fixar no lugar, tá? E agora eu volto com o pincelzão Fofão E vou esfumando bem suave Sem subir muito Pra não esconder a outra cor que a gente aplicou antes E a mesma coisa Consequentemente eu vou subindo Eu vou tirando a pressão Do pincel Esse pincelzinho agora Eu vou pegar Primeiro esse tom aqui de branco Depois eu já passo pra esse Mais alaranjadinho E pra finalizar com esse nude aqui, tá bom? Este branco eu vou fazer como se fosse uma entradinha de luz Pra ele dar uma clareada Mas nem parece que ele aparece tanto Mas ele tá ali presente Eu vou colocar ele aqui no cantinho, ó Ele pouco aparece Mas ajuda sim Vou deixar essa parte aqui mais iluminada Vou subir um pouquinho com ele, ó E já passo pro laranjinha Eu vou dando batidinhas aqui, ó Pra unir Porque se eu viesse com outra cor Eu não ia unir também, ó Já vou dando uma esfumadinha Pra unir Ó E agora eu venho com o nude Que é a cor principal E dou batidinhas por cima de tudo Subo aqui Bem ente ao esfumado Aqui em cima E tá pronta a maquiagem Pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha Eu vou pegar Outro tom aqui Que parece um branco Mas ele é um branco assim Que não é tão brancão Ele é como se fosse um nudezinho, tá? Bem claro E vou pegar um pouco dele Com esse pincel mais curtinho aqui E vou aplicar abaixo da sobrancelha Só que eu não vou aplicar por toda a extensão da sobrancelha Dessa vez eu vou aplicar só aqui, ó Nesse topo, ó Eu volto com o pincelzão E espalho tudo Agora pra delinear meus olhos Eu vou pegar o pincel chanfrado No meu delineador da Sabrina Sato Você pode começar o delineado grosso Terminar grosso Você pode começar fino E terminar fino Ou você pode fazer ele todo fininho Isso vai ser a teu critério Agora eu vou com aqui, ó Puxar o delineado Gatinho Que é curto Mas nada muito longo Já vou unir aqui Na pálpebra Agora é só tirar a fita Cuidado pra não se machucar E tá aí o delineado Gente, agora eu vou preparar minha pele Aplicar os cílios postiços Já volto pra gente terminar A parte de baixo dos olhos E aplicar o batom, tá certo? Voltei! Parece outra pessoa, né? Bom, agora eu vou fazer a parte de baixo dos olhos com vocês Eu vou usar aquele primeiro Aquele segundo marrom E o terceiro marrom Primeiro eu vou começar com o mais quente E agora eu vou passar pro mais escuro Agora como vocês podem ver O de cá tá com uma linhazinha escura Ou seja, eu peguei um pouquinho do preto Bem mínimo de preto Só pra esse delineado não ficar perdido aqui E eu dei umas batidinhas aqui no canto Ó Como se o delineado tivesse saído aqui embaixo Bem clarinho E vim trazendo Na raiz dos cílios Bem na raiz mesmo Assim A máscara dos cílios que eu vou usar É essa daqui Inspiração na Love Alpha Vou usar só Esse aqui pra unir meus cílios naturais aos postiços O blush que eu usei Só vou dar uma retocada aqui com vocês É o da Fens É o 03 Vou dar uma coradinha aqui Coradinha que eu se tivesse queimadinha de sol Até porque é dia, né? Vale um pouquinho Mas bem pouco Bem... Tipo, deixando mais pro natural Tá vendo, ó? E o batom fica a critério de vocês Vocês podem usar batom da cor que vocês quiserem Depende da ocasião Do que é a festa Eu mesmo vou me jogar Num batom roxo Com fundo rosado Que é essa cor aqui Do... Da Vult Que é a cor 62 62, tá? E eu vou aplicar Aqui com vocês Eu optei por esse batom Rosão Mas você pode optar pela cor que você quiser Isso vai da sua personalidade E também da ocasião que você vai Mesmo sendo festa Durante o dia Depende o tipo de festa, tá? Mas eu vou deixar passando duas opções aí Que vocês possam trocar Pra vocês verem quem dá pra usar A cor de batom que vocês quiserem, tá? E que tal com o vermelho? E agora que tal o nude? Então é isso, minhas amoras Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clica no joinha pra mim E se você gostou do conteúdo aqui do canal Aproveita e te inscreve, tá certo? E confere lá no blog As fotos da maquiagem Eu vou deixar aqui a página também O link do vídeo da Letícia Pra vocês lá Dar uma olhadinha, tá certo? E é isso Minhas redes sociais Estão logo no final do vídeo E um beijo Tchau, tchau